Olá meninas, olá meninas, olá meninas, olá meninas, mais um vídeo do Interlimax B&I, eu tava fazendo pra vocês, que eu vi na rua aqui Bebidas? Nada demais, filho Mas beber demais e ficar nessa situação no meio da rua, é complication, né? Olha a situação disso aqui E aí, guri? Essas calças arriadas aí, guri? Moram aonde? Moram aonde? Quer que chame alguém pro senhor? Quer que chame alguém? Deixa eu encostar a moto ali Onde que o senhor mora? Oi? Quer que chame alguém? Tranquilo, velho Brigadão Mas você tá meio zicado aí, né, velho? Levanta essas calças aí Levanta essa calça aí Passa a senhora, passa a moça aí Você tem a calça arriada Não é dando risadinha não, filho Aqui, ó Suave agora Se ajeita aí Se ajeita aí, levanta essa calça Direito, anda Bebeu até que horas? Oi? Bebeu até que horas? Bebeu bastante pelo jeito, hein? Pra caralho, velho Tem que mudar isso, hein? Pode deixar, pode deixar Vê se pega alguma coisa e vai embora aí Pega um táxi, pega alguma coisa e vai embora Senão vão te assaltar aí Relogindo a lacoste aí É foda, né? Não, pode deixar, velho Pega teu óculos aí e vai embora Lastimável a situação da criatura Se comer o cudeiro não sabe, velho Pelo amor de Deus Até o próximo vídeo e fui Tchau